Fala galera tudo certo para quem não me conhece eu sou o João e o vídeo que a gente vem assistir aqui hoje é do canal do Mugiwara momentos menos ruim do canal em 2020 provavelmente é um tipo de retrospectiva acho que essa é a palavra que fala sobre os alguns momentos aí dos vídeos dele do canal que ele vai fazer um compilado quem sabe um compilado bem longo pelo visto de 24 minutos maior que os vídeos normalmente são aí mas ótimo então temos mais conteúdo pra gente assistir aí então vamos ver esse vídeo aí galera não esqueça de dar uma passada lá no site roxinho que tá aí na descrição o link que eu fiz um canal pra gente assistir anime lá sem precisar botar filtro sem precisar tirar áudio eu só vou continuar trazendo aqui no youtube os lançamentos mas também vou tentar trazer antes lá depois trazer para cá para o youtube como por exemplo Jujutsu Kaisen Shingeki no Kyojin mas não tenho certeza ainda como que eu vou fazer mas possivelmente eu vou trazer primeiro lá para depois para o youtube então espero que vocês tenham gostando dos vídeos react aqui do canal se vocês gostam também não esquece de deixar um like e se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificação e se tem mais encolação bora pro vídeo esse é um compilado das melhores partes dos vídeos de zueira que rolou em 2020 espero que gostem é isso daí eu lembro que a primeira vez que eu vi o jurei que ele tinha perdido o seronado na música e não tem que mandar matar uma descarta 10 Sorvete, galera. Um cara que tinha que aparecer no anime em Douglas Valley, tipo, ah, mano. Mas vocês decidiram pros personagens que tinham que voltar, esqueçam de comentar aí, mano. Ah, galera, galera. Ah, galera, galera, galera. Bem, gente. Hahaha. E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou te dar uma olhada! Eu vou te dar uma olhada! Não é? Você é o cara, o que? Você é o Mugiwara! Você é o Kaiçoc Garita Zoro! Ele 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 é o Kaiçoc Garita Zoro! Eu sou o Jô Suárez! Eu sou o Paiçoc Garita Zoro! Eu sou o Paiçoc Garita Zoro! O último pai... ... tem que ficar... ... ... ... ... ... ... ... O resto é história. 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 Então, o resto é história. O resto é história. O resto é história. Eu tenho certeza que eu vou ser o rei do mundo do mundo! Kui-na, como uma mulher, não pode ser o rei do mundo mais forte. Imagina ela viva hoje, hein? Bravíssima seria ela. Não, não, não. Jumbe! Não, não, não! Não, não! Eu estou esperando essa situação. Eu estava esperando agora. Eu estava pensando em um pouco mais forte. Eu não sou o rei do mundo. Você não pode ser o rei do mundo. Você não pode ser o rei do mundo. A noite, tainha, vinho e muito cedo. 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 Vinho e muito cedo. Tainha, vinho e muito cedo. Tainha, vinho e muito cedo. Tá sem grana! What's your name? Schwarzenildson, vulgo lourão da bombona. Uau! Estou estupefato. Mas eu queria saber, o que te deixou tão forte assim? Sustagem, kids. Um copo de leite com sustagem, kids. Ah, 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 ah! Verdade! Ah, vamos ficar mais vezes. Ah, 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 ah! Calma aí, barão. Saque essa espada aí, mano. É pra enfiar no cu do Curioso. Como é, mano? Hum, tá Curioso. Viruleta, vira pra cima! Tá igual! Olha aí, que porra! Ah, ah, ah! Tá fugindo, meu parceiro. Ah, ah! Eu não sou louco! Eu não sou louco! Eu não sou louco, que foda! Eu não sou louco. Eu sou louco! Eu não sou louco! Não sou louco! Eu sou louco! que maldade eu sou um deus criatura ridícula e eu vou te matar mano e morreu é 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 o corte rápido queima não é 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 É, bora. Tá fudido, meu parceiro. Caralho! Minha bola, bora! Minha da puta! Olha só que cunzou da porra, velho! É o que eu exijo pro caralho! Ó, vai tomar no teu cu, hein, maluco. Vai tomar no teu cu, hein, filha da porra. Porra, mano. Puxa vida, mas que vista! Ah, isso daí. É, lasca, meu. Ai, que beijo. Teria sido o melhor em ver o Pelé. Vai. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não sei! O que tem! Vai mais! Ele realmente pegou os momentos mais marcantes realmente, cara, tipo, claro, possivelmente ele passa todo ano enquanto ele vai postando vídeo, vendo o que a galera mais comenta, os comentários com mais like, ele já vai lá, aguarda esse momento pra saber que no final do ano ele vai fazer uma junção disso daí, porque ele pegou os melhores, mesmo digo eu, porque quando eu também postei aqui no canal o react do ano passado dele, alguns momentos que ele botou aqui foram momentos também que a galera comentou muito e apareceram nesse vídeo aqui, foram momentos que eu ri demais ou que eu achei, tipo, surpreendente por algum motivo e foram muito bons, e assim, reassistir alguns deles também é sempre ótimo, porque eu fiz diretamente, a gente assiste esse momento do jeito que eles fazem aqui nas mitagens e tal, botando uma música no final, coisa assim, fica bem engraçado e é sempre bom assistir. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse react aqui. se vocês gostaram e quiserem que eu traga mais, deixem aí nos comentários indicações e também não se esquece de deixar um like e se inscrever no canal aqui ao sininho pra receber as notificações e até a próxima, falou!